A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, da rua João Pessoa, número 933. Olá, sou Adriano Pinzão Garcia, jornalista com diploma, vocalista da banda Vou Retro, e hoje eu sou o repórter do Momento da Lagoa TV. Vem comigo. Música Fui desafiado aqui pela Lagoa TV para entrevistar quem? A banda que eu toco. Então a gente vai cair nessa aqui e eu vou entrevistar essa pessoal aqui. Aí, Paulistinha! Já está chegando aqui o cara que gosta muito de mim. Júnior, Júnior, não, Júnior, não gosto de ser chamado de Júnior, gosto de ser chamado de Silvio Pereira Júnior, né? Nome artístico. Nome artístico. Júnior, quantos anos de música já? 25, mais ou menos. Não vou perguntar a sua idade. Não. Obrigado. Como você avalia o show da Vou Retro, o que você achou? Para a gente que não se encontra muitas vezes, como é que foi? Cara, para quem não ensaiou junto, foi um baita show, né? Pouquíssimos erros e eu espero vocês até o ano que vem. É isso aí, bicho. Vocês estão ouvindo um barulho aqui? Estão ouvindo, né? Esse aqui que eu queria apresentar para vocês é o baixista. É o baixista da banda. Agora apresentando com a sua filha. Olha que cena bonita, maravilhosa. Vou chegar e falar com ele aqui um pouquinho. Jonas. Grande, Adriano. Papai do momento, então. É isso aí, né, cara? Como é que está sendo fazer essa divisão aí de carreira profissional, carreira musical e carreira de papai? É uma grande mudança na vida de qualquer pessoa, a paternidade. E isso torna a gente mais maduro e foca um pouquinho mais nos objetivos. Tem sido muito bom. É? Recomendo. Você está mais focado? Com certeza. Sério mesmo? Sério. Tem certeza? Com certeza. Então tá bom. Se ele está falando que ele está focado, então a gente acredita, né? Eu não posso ver o que está focado. 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 Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Ele derrubou o celular dele no chão. Nós vamos chegar aqui agora pra entrevistar quem? Brydon Gorsisa. A fera. Sim, capitão, meu capitão. Eu quase derrubi o... Braydon Gorziza, queria que tu contasse aqui pra Lagoa TV, com exclusividade, uma coisa que a gente nunca falou. De contar um pouco como é que surgiu essa banda, como é que começou toda essa história e você vai contar, porque eu sei que você gosta muito de contar essa história. Pô, a banda surgiu porque, pá, a gente sempre teve afim de tocar, mas, pá, eu me lembro que foi difícil montar porque a gente não tinha vocalista. E eu conheci o Adriano, só que o Adriano era muito novinho. Adriano tinha 15 anos, né? 15 anos. Só que, pô, eu me criei, pô, tinha a Rosane, a mãe do Adriano, eu me criei com ela e eu sabia que ele tava cantando. Mas sabia que ele tava cantando uns gauchês, que eu acho que era, né? Aí eu falei assim, não, eu vou levar esse guri agora pra mostrar esse guri o rock'n'roll. Esse guri vai dar bom. E deu bom. É o que dizem. E aí ele queria tocar no fundo da grota e eu falava, Adriano, não adianta, não adianta. Mas o guri tocou, aí eu ouvi o Led Zeppelin, aí o guri enlouqueceu, ouviu os Beatles. E aí que tá, a gente tá 12 anos tocando junto, né? 12 anos. Agora tem dois pais na família, tá aí o Jonas, já é pai agora. Falta nós agora, né? Ah, eu falto um pouquinho, né? Tu tá com uma boa pra frente. Eu também, eu vou começar o planejamento agora. Vamos descer pra conversar com outro cara também que é muito especial pra banda. que é um cara que desde que eu era criança eu olhava cantar e ele já tava nativo, né? Porque o cara é macaco velho, o cara é bom. Atrás dessa câmera que vocês estão vendo aí, essa imagem, tem um jornalista. No microfone tem um jornalista e aqui do meu lado esquerdo tem um jornalista. Então o TAPS tá muito bem representado no jornalismo. Tem que ter um ISTA, né? Helena, o que que tu achou do show aí, da tua participação? A gente cantou Under Pressure, basicamente sem ter ensaiado. E aí, o que que tu avaliando dessa cena TAPS aí? A cena TAPS é sempre gratificante a gente tá tocando, né? O show foi legal, apesar de eu saber que vocês também não tiveram tanto tempo pra ensaiar. A gurizada tá há um bom tempo sem ensaiar e nós a gente vai tocar amanhã também sem ter ensaiado. Mas como a gente se conhece, né? Há um bom tempo, então acho que é... Mesmo que não tenha ensaiado tantas vezes, assim, o som sempre sai, porque a gurizada toda se conhece, toca há tanto tempo junto, né? Então foi bem gratificante a participação e o show de vocês tava excelente, como sempre. Carlos Augusto Ofstetter, o Carlos, o Carlos, ele tinha... O Carlos, se vocês bem conhecem, ele é filho do Comar Ofstetter. É Comar, é Comar. Comar é um cara que trabalhou por muitos, muitos anos na Rádio Tapense, é um cara que tem uma veia de jornalista aí. Guto, tocando a vida agora aqui em TAPS. Se vocês não conhecem, conhece o restaurante do Guto. Muito bom, ancorador. Tocando a vida aqui em TAPS, uma nova vida. Como é que continua essa tua relação com a música e essa tua raiz que... Acredito que automaticamente falando de TAPS, tu remete à música, aos teus amigos e às tuas bandas que você tem aqui. Bonito, bonito, poético. Poético. É, a gente segue tocando aí quando dá, né? A gente tá em São Paulo, outro em Porto Alegre, voando o Brasil inteiro. E eu, o Jonas e o Júnior aqui residimos em TAPS. Apesar de tudo, a gente segue tocando, né? Segue fazendo shows aí, né? Do jeito que dá, né? Já é isso aí. Pessoal, eu queria contar pra vocês. Você que é motociclista e tá vendo esse vídeo, o Guto, ele tem uma garele em casa. Uma moto garele. E o nosso plano pra esse ano era subir de garele no palco. Mas não deu. A gente não avisou a equipe do palco com antecedência pra quê? Pra colocar uma rampa aí pra gente subir. Então agora a gente deixa aqui explícito pra vocês que no próximo ano, a Vô Retro, Adriano Pinzão Garcia, subirá de garele neste palco. Eu fui o repórter da Lagoa TV do momento e até a próxima. Vô Retro, Adriano Pinzão